A bola vem ali pro goleiro, o Fraga sai jogando, ele toca a bola, tocou na furada, a bola recuperada pelo Bascão, é com o Sanches, vai cruzar na área, dominou, tentou, achou, cruzou na área pro Vitinho de cabeça! Essa fez-nos todos! Ganso! Isso é do jogo! Vitinho, Vitinho, já pisa o número oito, número oito, é, tem dois lembranças, Vitinho, numa jogada que começou ali com o goleirão Fraga, saindo errado, o Sanches foi malandro, aproximou, chegou ali do lado da área, cruzou na cabeça do Vitinho, ele se ajeitou, ajeitou um pouco, e colocou a bola lá na gaveta, o goleirão Fraga ficou olhando, Vitinho, agora no placar do geral dos coelheiros, tá lá, a Bascão da Gama, mostra o teu poder, Bascão, mostra o teu poder, Bascão da Gama 2, 3x0! De vascaíno pra vascaíno, aqui é Vasco!